Gente, olha a natureza. A mamãe veio cuidar do filhote. Isso que eu chamo de coisa boa, né? Muito boa. A mamãe... Cadê? Mamãe veio cuidar de você, meu bem? Não, não fique com medo. A mamãe vai dar papai pra você. A mamãe e o papai chegaram. Chegou o papai agora, tá bem servida. É, a mamãe e o papai, ela tá... Ai, o papai se mandou. Eu vou afastar pra que ela venha dar comida pro filhote. Gente, a natureza é a coisa mais linda. Olha lá. Ela tá querendo que o filhote saia dali. Como sempre. O filhotinho deitou. Desmaiou. Filhotinho, você dormiu? Foi? Cadê você? Oi? Dormioco. O que aconteceu? Desmaiou? Gente, a mãe chegou. Deu umas duas beliscadas. O filhote acabou dormindo. Inacreditava, gente. Cadê você? Desmaiou? Gente, acho que o filhotinho desmaiou. O filhotinho desmaiou.